Basta o meu olhar Pra me hipnotizar Medo de me perder Como um sonho mau Tempo que vai passar Insetas vão me guiar E você também mostra a verdade Felicidade em mim Amor o céu De volta ao mesmo lugar Procure, sei que vou encontrar O amor que foi só de nós Amor o céu Amor o céu